Boa noite a todos, está tudo bem disposto? Então, vou tocar aqui uma musiquinha para o Ricardo cantar que é hora que os meus amigos lançarem, está bem? Então vamos lá! Vamos lá! Ah, ok! Estas são as suas? Estas são as suas? Ok! Vamos lá! Eu duvido! Vocês sabem que quando a gente está assim muito apaixonado, a gente até duvida! Seja verdade! É, é, é! Por isso, vamos lá! Espera! É onde esteve! Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração está de volta, cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma soldada ou mesmo mal de amor Não é que você não me ama, não é que você não me ama, eu duvido Nunca dou dessa calma, eu duvido E se os sorrisos não me ama, eu duvido E acredito que a paixão não me odeio Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Não é que você não me ama, eu duvido Não é que você não me ama, eu duvido Não é que você não me ama, eu duvido Vos cifones de viajo Que não vai achar ninguém melhor do que eu O meu coração só brilhou Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar em ver Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está A mesma saudade, o mesmo mal de amor Todo mundo vai lá, como é que é? Eu duvido Que você não virá, meu duvido No calor dessa cama Eu duvido E se os sonhos nos chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Bora Vamos lá Vamos lá Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de volta, cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrer Sinto que também está sofrer A mesma soma do mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido E se os sonhos nos chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Epa! Que a paixão não morreu Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor dessa gana Eu duvido que se os sonhos não estão a dormir Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Hoje eu vou na sua casa Me esperei no portão Coração desarmado Com um bom de solidão Coração desarmado 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 Eu já procurei abrindo Nos braços de outra pessoa Coração desarmado Vê se não brincar comigo Por quê, por quê? Se você ama, perdoa Coração desarmado 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 Sou passarinho que bola Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não me cabia Se você amar, perdoa Se você amar, perdoa Se você amar, perdoa